A história do mosquito é baseada na história do meu avô. Sempre tive um fascínio nesta história deste jovem que queria ir para a guerra e que se alista para ir para a França e é enviado para Moçambique. Quis contar algo que precisava de bastante investigação e esse processo começa aí, começa na investigação em Moçambique que eu fiz com a Fernanda, Fernanda Polacou. Tentámos fazer o percurso que supostamente o meu avô tinha feito e é com base nessa pesquisa em Moçambique que nós começamos a trabalhar no guião e a Fernanda começa a escrever o guião para conseguir ter essa visão real da África, uma visão verdadeira vista de dentro para fora, portanto da África para fora e não de fora para dentro. Fui várias vezes a Moçambique até conseguir ter uma visão legítima dessa África que eu queria passar. Começa primeiro em falar de uma questão que foi propositadamente apagada dos livros de história. Do outro lado da história, que foi o dominar outros povos contra a sua vontade, o ocupar as suas casas, tirar-lhes toda a dignidade humana e de civilização e continuar a achar que isso estava correto, é que tem que ser discutido. E o filme faz isso, o filme mostra o que isso significou. Nós vamos sempre ter esta necessidade de contar histórias. O cinema não vai acabar. A forma como ele vai ser veiculado é que está em mudança. Essa liturgia de ir ao cinema, essa disposição acabou, porque nós agora fazemos uma pausa, vamos à casa de banho, vamos comer alguma coisa, voltamos, assistimos assim em blocos, como se fosse uma série, e isso muda a nossa maneira de ver o cinema, a nossa disposição. E cada vez menos há pessoas que têm essa disposição para se sentar e para dedicar uma hora e meia ou duas horas do seu tempo, mas cada vez mais eu acho que vai ser visto como um evento pontual, é como ir ao teatro, vamos de vez em quando. Então ir ao cinema, a uma sala de rua, vai ser assim também. Vamos de vez em quando a uma sala ver cinema, porque a maioria do cinema vai ser consumida em casa.